Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta e hoje não é pra falar de série, é pra falar de filme, é pra falar do primeiro trailer oficial de Ready Player One, jogador número 1 do Ernest Cline, que tá sendo adaptado para os cinemas pelo Steven Spielberg e a gente teve o primeiro preview na San Diego Comic Con, com aquele trailer massa que eles fizeram, meio tron, uma pegada muito, muito tron, até porque... E nos pegou de surpresa completamente o trailer, a gente nem sabia que ia ter esse trailer, mesmo que a gente tivesse saído há poucos dias uma imagem oficial, a primeira imagem oficial da Lepitação. E antes da gente começar, como sempre, não esqueça de deixar o seu comentário aqui, de curtir o vídeo, de compartilhar nas redes sociais, se você é novo por aqui ou ainda não é inscrito, se inscreva, toque no sininho pra receber nossas notificações, nós estamos no meio agora das nossas reviews de Game of Thrones, então acompanhem isso também, e não esqueçam de lá ver o nosso apoia-se, apoia.se, bar canal do site Quest, pra ver nossas metas, nossas recompensas, e se vocês se interessarem em apoiar o nosso canal, vocês podem apoiar com a partir de um real por mês. Isso aí. Bom, o trailer, pra mim, foi um trailer bem surpreendente, bem legal, positivamente, me surpreendeu positivamente mesmo, e deu pra ver a pegada de Steven Spielberg nele, pra começo de conversa, assim. Sim, verdade. Ele mostra bem pouco do plot também. Bem pouco do plot, e como eu disse antes, tem uma vibe bem Tron, até porque esse lugar onde ele está é meio Tron. É meio até, acho que de repente, se a gente parar pra pensar, e até pelas coisas que eles falam no livro, ele é um pouco derivado da ideia de Tron, né? Porque o próprio criador desse universo, ele é muito influenciado pela cultura pop dos anos 80 e 90. Exato. A história conta de um futuro distópico, 2044, em que o mundo está todo mundo empilhado em cima do outro, não tem comida, não tem energia, tudo isso. Escassez de energia. Então, pra tipo, meio que distrair as pessoas, e impedir elas de gastar muita energia, e de ficar muito tempo alheios, eles criaram o oásis. O Sr. Holiday criou o oásis, que é um mundo virtual, onde as pessoas fazem compras, passeiam, estudam. E a gente vê a história do Wade, que é esse adolescente que vai pra escola no oásis. Sim. E ele é um caça-ovo, como ele chama. Ele tá tentando encontrar os easter eggs que o Sr. Holiday deixou dentro de oásis, quando ele morreu. Porque quem descobri todos os easter eggs e descobri a grande... o grande... Segredo dele. Não é bem um segredo, é tipo, é um desafio, é um quebra-cabeças. O grande quebra-cabeças final. E resolver vai herdar tudo que era do Sr. Holiday. Inclusive o oásis, os bilhões de dólares que ele vale. Trilhões de dólares, eu acho. Bilhões de trilhões de trilhões de dólares que ele vale, porque todo mundo usa. Exatamente. É basicamente assim, ele criou um serviço gratuito, que ele fez com o intuito justamente de todo mundo pudesse fazer o que bem entendesse, todo mundo fosse igual. Ser o que bem entendesse. Ser o que bem entendesse. O teu avatar, inclusive, no jogo, ele não precisa ser parecido contigo. Então, até um pouquinho diferente do trailer e do filme, eu até comentei com a Maria, que o personagem, no livro, ele começa gordinho, cheio de espinhas, sabe? Exato, porque ele passa o dia inteiro, todos os dias sentado. Comendo pizza, sabe? Se aguentando mal. E dentro de uma realidade virtual, onde ele só se exercita virtualmente. Exatamente. E aí no filme eles decidiram adaptar, trazer um garoto magrinho e tal. Mas enfim, e aí quando ele vai pro Oasis, ele tem uma personalidade própria, um personagem que ele criou, que é um bárbaro, baseado quase num RPG. Vamos dizer assim, tem muita influência de RPG, de D&D, então cada um cria o seu avatar como bem entende, como quer se projetar pras outras pessoas. E a ideia toda é bem interessante, vai se desenvolvendo de uma forma muito legal, muito viciante, assim, o livro, sabe? Ele é muito bem escrito. E ele tem muita ação. Muita ação, porque qualquer coisa é possível nesse momento. Exato. E muita, muita, muita referência à cultura pop, principalmente nos anos 80. Por isso que a gente colocou tudo isso aqui atrás. Todas essas coisas aqui. Goonies, gatinhas e gatões. John Hughes é uma das grandes referências desse mundo que o Halliday criou. E o Gigante de Ferro apareceu no trailer também. O Gigante de Ferro, o Fred Kruger apareceu ali, sabe? Porque existem dentro do Oasis diversos mundos. Sim. Não, existe um mundo só. E até, tipo, o próprio Wade, como ele é uma pessoa pobre, ele não consegue viajar pra outros mundos fora da escola, porque custa caro. Exatamente. E então, depois acontecem algumas coisas, ele tem a possibilidade de viajar, de criar o próprio mundo, de criar a própria nave, de ir pra onde ele quiser. E as infinitas possibilidades são o atrativo mais interessante desse filme. E é isso que a gente quer ver o Spielberg explorar bem. É, eu quero ver... E não que todos os mundos sejam Tron. Não. Sabe? É legal aquela parte do carro em alta velocidade, no que parece um campus escolar. Era como eu imaginava mais ou menos no campo escolar deles, uma coisa meio Mansão X, o que é irônico, porque o ator que faz o Wade é o ator que faz o Scott nos novos seres do X-Men. Então, eu não quero ver só mundos estilizados de CG que nem Tron. Sim. E uma coisa legal também é que a gente já cartou muitas das referências que estão no próprio trailer. Tem a moto do Akira, tem o DeLorean, sabe? Porque a moral de toda, a moral toda é que o Halliday, ele escondeu com pistas da cultura pop. Então, ele obriga todas as pessoas do mundo que querem esse tesouro, basicamente, a saberem tudo sobre cultura pop dos anos 80 e 90. Então, eu fiquei em dúvida como é que eles iam fazer pra conseguir direitos de tudo que ele fala. E eles, obviamente, não vão conseguir, mas eles conseguiram de algumas coisas muito importantes ali pra trama. Eu quero ver se eles vão botar Jaspion e tudo aquele outro que vem a aparecer em certo momento. Outro ponto que eu achei interessante é que o próprio garoto, ele enfrenta uma concorrência desleal de uma companhia que quer se adonar do Oasis e que tem soldados padronizados. Foi, eu acho que foi a parte mais legal desse trailer, na minha opinião. Sim. Eu, geralmente, não sou muito fã desse uso de tipo de música pra trailers, mas como é uma música anos 80 e é uma música mais rebeldia, sabe? E daí eles todos fazendo aqueles movimentos robóticos ao mesmo tempo, apesar de eles serem humanos. Sim. Eles têm aqueles movimentos. Ficou muito massa, ficou melhor do que eu imaginava. É. Aliás, a ação ficou muito boa e eu acho que a ação vai ser um dos grandes pontos desse filme, que graças a Deus não é uma trilogia. É só um livro, é só um filme. Não vamos ter que se preocupar com ter que assistir o final em outro filme. A gente vai ver tudo numa vez só, como era nos anos 90, graças a Deus. E, enfim, eu tô bem curioso, tô bem otimista em relação a esse filme. Eu não tava muito otimista quando eu vi a primeira foto. Agora não, agora eu tô bem otimista, gostei muito do trailer, sabe? Acho que adaptaram muito bem e o Spielberg é a pessoa certa pra fazer esse filme. Eu só fico muito, 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 muito triste que ele não tenha conseguido convencer o Dini Wilder a tempo pra poder fazer a participação dele nesse filme. Como o Raider, ele seria o Raider. Ele seria o perfeito. Ele seria o perfeito. E seria a última participação dele, daria esse final digno pra ele de um grande ator. Que, inclusive, eu botei aqui o Fantástica Fárpica de Chocolate, né? Que era o Dini Wilder. Em homenagem a ele, até porque o Raider é um personagem muito parecido com ele. A gente descobre, vai descobrindo mais pedaços dele. E o mais legal de tudo, o filme, a história toda, ela vem com esse papo de, ah, tecnologia e tal, que eles têm que interagir mais. Mas ele, em nenhum momento, diz assim, tá errado ficar nesse mundo virtual. Não, ele meio que diz assim, ó, eu entendo, eu sou nerd, que nem vocês, eu entendo que fazer parte desse mundo virtual, às vezes, a gente se sente mais aceito do que no mundo real. Acho que é isso. Mais uma última coisa que eu queria falar é que o grande vilão desse filme é interpretado pelo Ben Mendelsohn. Ele não deu as caras no trailer, mas a gente já tá sabendo. Ele é um puta ator, a gente já viu ele como vilão em Bloodline, a gente viu ele como vilão em Star Wars Rogue One. E a gente tá muito animado pra ver ele como o grande vilão de Ready Player One. Ele tem uma cara de pau no cu, assim, que eu acho que poucos atores têm. Verdade. E ele sabe dar um nojo, assim, pro personagem que merece. E ele tem que fazer a fortuna dele em cima disso, né? Claro. Se eu tenho cara de vilão, vou lá ser todos os vilões que eu puder, sabe? Porque eu não vou querer ficar lá se bancando de galã se eu sou um grande vilão. Exatamente. Não vou dizer que eu não vou rir de tal situação com cara de vilão. Exatamente. Eu diria Cartolas. Eu diria Cartolas. Então tá, gente, essa foi a nossa pequena análise, digamos assim, do primeiro trailer de Ready Player One. E também a gente falando um pouquinho mais sobre a história, pra vocês que ainda não conhecem, conhecerem, se interessarem. Quem sabe lerem o livro antes de estrear o filme. O livro é muito, muito, muito legal. Verdade. Sabe, a gente super recomenda. E pra finalizar o vídeo, deixem o seu like, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam do trailer, o que vocês estão esperando do filme. Compartilhem nas redes sociais pro nosso vídeo ir mais longe. É sempre bem legal pra gente. Se inscrevam aqui no canal, se vocês ainda não são inscritos. Apertem no sininho pra receber sempre as notificações. A gente coloca vídeo quase todos os dias. E deem uma olhadinha no nosso apoia.se barra canal sitequest. É um site de financiamento contínuo. Nós temos lá a nossa campanha com medas e recompensas. E se você se interessar, você pode nos apoiar com a parte de um real por mês, tá bom? Bye, bye. Tchau, tchau.